Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Administrador Delegado, Sr. Delegado de Água Brava, Sr. Presidente da Câmara de Santa Catarina, Sr. Presidente dos Mosteiros, Sr. Deputado, caro, bom obrigado. A nossa prioridade tem sido a água. E neste momento estamos a mobilizar todos os recursos que forem possíveis para investirmos na água. Quebrámos uma barreira psicológica que foi a construção da barragem. Desde antes da independência vinha-se falando da construção de baragens em Cabo Verde. E as pessoas tinham muitas dúvidas, os técnicos tinham muitas dúvidas. Quando nós começamos a conversar com os chineses para a construção da barragem do Coelhão, também do lado da China, havia muitas dúvidas. Tivemos de fazer todo um trabalho, convencer a República Popular da China, construímos a barragem e hoje é um grande sucesso. Agora vamos ter nos próximos três anos a construção de mais 20 baragens em Cabo Verde, em todas as ilhas, de acordo com os estudos que vão ser realizados e lá onde forem mais ventáveis. Lançamos já mais cinco baragens em Santiago e as outras baragens estão a ser objeto de estudo para proximamente lançarmos em todas as ilhas de Cabo Verde a construção de baragens, baragens subterrâneas, grandes reservatórios de água para mobilizarmos a água das chuvas. Mas também vamos fazer mais 70 furos a nível de todas as ilhas de todas as ilhas. E a Ilha Brava vai receber 12 furos dentro de poucos meses. Porque nós consideramos que a água é um poderoso instrumento de combate à pobreza. Se nós disponibilizarmos milhões de metros cúbicos de água nas ilhas da Brava, no Fogo, de Saniglau, de Santo Antônio e no interior de Santiago, estaremos a criar as condições para o desenvolvimento da agricultura, para a introdução de novas tecnologias de rega, para o desenvolvimento da pecuária, para o desenvolvimento da indústria agroalimentar, para a empresarialização do setor agrícola e, consequentemente, para o combate à pobreza e para o crescimento da nossa economia. Esta é a nossa prioridade. Água, água e mais água. O último pacote financeiro do Programa Indicativo de Cooperação com o Luxemburgo é de 45 milhões de euros. Desses 45 milhões de euros, 5 milhões foram destinados às ilhas do fogo e da Brava, para a melhoria do abastecimento da água e do saneamento. Há três semanas estive em Luxemburgo e negociamos o novo pacote. Tendo em conta o nível de desempenho do governo de Cabo Verde com o governo de Luxemburgo, combinamos um pacote de 60 milhões de euros para o próximo pacote. E, portanto, a Ilha Brava e a Ilha do Fogo podem contar com mais um pacote financeiro para definitivamente resolvermos o problema de abastecimento da água nestas duas ilhas e para resolvermos o problema da qualidade da água na Ilha Brava. É claro que não podemos fazer tudo de uma só vez, mas vejam que estamos caminhando. O mais importante no desenvolvimento de um país é arrancar. E nós já arrancamos. Se a Brava tem cerca de 90% de cobertura, é porque fizemos um grande caminho. Agora temos novos desafios. A qualidade da água, então vamos investir na qualidade e garantir que os outros 20% também tenham a cobertura necessária. E aqui também há um exemplo para Cabo Verde. Hoje de manhã eu estive em Lomba Tantum e as pessoas disseram, mas por que pagar a água se a água vem com o seu próprio pé e a água sai debaixo do chão, vem com o seu próprio pé, por que temos de pagar a água? É claro também que nós construímos a barragem e as pessoas lá dizem, mas por que temos de pagar a água da chuva? Mas a barragem custou sempre de 400 mil cômodos para se construir a barragem, porque senão a água da chuva ia ao mar. Portanto, a água da chuva não ficava lá na barragem, ia para o mar. Portanto, eu tenho insistido nesta ideia da história da galinha dos ovos de ouro. Portanto, o senhor tinha a sua galinha, punha um ovo de ouro todos os dias, veio lá um amigo mais desprevenido e vem dizer, olha, e se matarmos a galinha para tirarmos todos os ovos de uma só vida? Mataram a galinha, ficaram sem a galinha e sem o ovo. É isso que às vezes as pessoas querem fazer na barragem. Temos o ovo de ouro todos os dias, temos a água, agora é melhor acabar com isto de uma vez. Mas há sempre gente desprevenida que nos vem dar esses conselhos. E é por isso que temos de pagar a água. Cabo Vento é um dos países mais desprovidos de recursos hídricos do mundo. A água é um bem precioso em Cabo Vento. Por isso é que nós temos de fazer uma boa gestão da água. E o facto dos municípios do Fogo e da Brava terem que a água abrava, uma empresa, para fazer a gestão, é um grande ganho. Eu lembro-me das dúvidas no início. Estou dizendo, mas a empresa para gerir a água? É porque eu não tinha abusado. Agora, temos de ir quebrando as crenças, os hábitos que nós temos. Porque para um país, os bravenses têm uma grande ligação com os Estados Unidos da América. Não é? Nos Estados Unidos da América paga-se absolutamente tudo. Mesmo no aeroporto, para a gente ter um carro de mão para tirar a maleta da bagagem, para transportar a bagagem. Mesmo o carinho de mão. Agora, imagina. Eu tenho certeza, no dia em que nós colocámos para as pessoas pagarem 10 escudos no nosso aeroporto para transportar a bagagem, vão dizer, esses senhores de Cabo Verde também querem cobrar absolutamente tudo. Nos Estados Unidos paga-se. Nos Estados Unidos paga-se a iluminação pública. Mas é que em Cabo Verde é uma desgraça se a gente colocar o pagamento em iluminação pública. Nos Estados Unidos paga-se a água. Mas é por isso também que os Estados Unidos estão a crescer e a desenvolver-se daquela forma. Porque há gestão. Há valorização do trabalho e de cada recurso. É isso que nós temos que fazer em Cabo Verde também, se queremos ser grandes, se queremos ser ricos. É por isso que eu valorizo muito o facto de terem uma empresa como a Água Brava, vejam o crescimento que tiveram com a empresa Água Brava, e o facto de estarmos aqui hoje a inaugurar esta delegação. Há esta delegação aqui, é uma casa com cadeiras, mesas, computadores, etc. Mas por detrás desta casa estão milhares de metros públicos de água. E é isso que é importante. Portanto, meus parabéns, bom trabalho, prestem muita atenção. Em Cabo Verde, cada gota come.